Olá, muito bom dia amigos, chegamos ao final de mais uma semana, hoje é sexta-feira, dia 24 de setembro de 2021 e nós estamos abrindo mais uma edição do AgroLink News, o seu podcast diário do agronegócio. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e hoje nós vamos falar sobre os novos prazos e descontos para os produtores que utilizaram os recursos do Fundo Rural, destaque ainda para isenção de impostos para importação de milho, vamos também atualizar a previsão do tempo para esta sexta-feira e também vamos projetar o final de semana, ainda vamos trazer as atualizações dos indicadores agrícolas e muito mais. Acessando agrolink.com.br você fica por dentro de todas as notícias que movimentam o setor do agronegócio. Em Minas Gerais, a alta de custos da produção está preocupando os produtores de leite, os custos subiram mais de 10% desde o mês de janeiro. No Paraná, os municípios daquele estado ultrapassaram mais de R$ 1 bilhão no VBP. Nove municípios chegaram a este volume, cinco a mais do que no ano de 2018. Falando sobre o tempo, o granizo no mês de setembro causou danos pontuais nas lavouras de Santa Catarina. No estado, foram atingidos mais de 600 hectares de tabaco com perdas, que variam de 20% a 40% nas lavouras. Além disso, o poder de compra do sinicultor aumentou frente ao milho. No entanto, o poder de compra diminuiu em relação ao farelo de soja. Estes alguns dos destaques desta sexta-feira do nosso portal Agrolink. Nós abrimos esta edição falando sobre a política agrícola. É que foi publicado nesta semana um novo prazo para os agricultores e também para as agroindústrias renegociarem as suas dívidas do Fundo Rural. A repórter Aline Merladete nos conta os detalhes. Muito bom dia, Aline. Olá, Rivas. Bom dia. Hoje eu trago uma boa notícia para os produtores rurais que ganharam nesta semana mais um prazo para renegociar as dívidas provenientes do Fundo Rural. Em portaria publicada na quarta-feira pela Procuradoria-Geral da Fazenda, foi determinada a reabertura dos prazos para ingresso no programa de retomada fiscal. De acordo com o texto, os agricultores e as agroindústrias poderão aderir ao programa entre 1º de outubro a 29 de dezembro deste ano. O prazo aberto em março para negociação de dívidas inscritas até o final de agosto se encerraria no próximo dia 30. A inclusão do Fundo Rural também foi solicitada em reunião da Frente Parlamentar da Agropecuária. Diferente do que foi solicitado pelo setor rural, a Procuradoria não aceitou a extinção dos débitos de produtores rurais. A solução apresentada pelo órgão foi um desconto de 70% no valor total da dívida e prazo de até 145 meses para o pagamento. Mais detalhes poderão ser conferidos no portal AgroLink. Rivas. Muito obrigado pelas informações. Vamos agora falar um pouco sobre o café, pois mesmo com a alta nas cotações do grão, o preço não está compensando os produtores em Minas Gerais. A repórter Miriam Fernandes conferiu de perto o cenário do café em Minas Gerais. A disparada das cotações do café neste ano, que já acumulam alta superior a 100% em relação a setembro de 2020, não está se refletindo nos ganhos dos cafeicultores. Afinal, eles tiveram que entregar o café recém-colhido aos preços negociados meses atrás, nos contratos futuros. Para se ter uma ideia, nesta semana, a saca de 60 quilos no mercado físico era encontrada a até R$ 1.100 no sul de Minas, mais do que o dobro do preço de um ano atrás. O gerente da empresa de assistência técnica e extensão rural do estado de Minas Gerais, a Emater MG, em Guaxupé, William de Araújo, explica que a situação financeira dos produtores é preocupante. Então, o produtor já trabalhou com custo elevado, né? Mas compensou em parte. Eu diria que não, uns 20% só. Passa disso, não. O produtor teve que honrar os compromissos dele, né? Financeiro, outros compromissos bancários, com o preço do café a metade do que estava hoje, né? Em meio a todo esse cenário de crise, uma boa notícia. William de Araújo garante que a qualidade do café produzido no sul de Minas este ano está muito boa. De acordo com o gerente da Emater, isso foi resultado do bom manejo das lavouras e dos cuidados na colheita e no período de pós-colheita, que são decisivos para obter um café de qualidade superior. Irian Fernandes. Obrigado pelas informações. Agora vamos saber como fica o tempo para esta sexta-feira e também vamos projetar o final de semana. Gabriel Luan Rodrigues, direto do Agrotempo, no portal AgroLink. Os detalhes, muito bom dia. Olá, Lucas. Muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Pois bem, neste final de semana nós temos o aumento gradativo das instabilidades na parcela central do país, quebrando aquele padrão que estava bloqueando a formação das nuvens carregadas sobre a região. Já nesta sexta-feira podemos ter algumas pancadas de chuvas mais generalizadas sobre o Mato Grosso, Goiás e Tocantins. Essas chuvas podem ser localmente fortes, mas sem condição para tempo severo. As instabilidades também aumentam sobre o Sergipe e Alagoas, aumentando também o volume de chuva previsto para esta sexta. Na região sul, especialmente ao norte do Rio Grande do Sul e sul de Santa Catarina, a chuva persiste e não está descartada a ocorrência de algum temporal acompanhado de granizo. No sábado, a tendência indica que as chuvas ficarão mais alinhadas entre o sul da região norte até o sudeste. Então, essas instabilidades avançam sobre o norte do Mato Grosso do Sul, Triângulo e Sul Mineiro, além do estado de São Paulo e Paraná, com potencial para a queda de granizo isolado. No leste do nordeste, aquelas chuvas permanecem aumentando um pouco a área de abrangência, influenciando também o norte da Bahia. Sobre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a chuva diminui neste sábado. Para o domingo, as chuvas ganham intensidade e abrangência na área central do país. Podemos ter acumulados acima dos 20 milímetros no sul de Goiás e essas chuvas terão a melhor distribuição sobre o Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Sul de Minas e Paraná. Rio Grande do Sul e Santa Catarina também terá o registro de chuvas, mas de maneira pontual e isolada. Os ventos oceânicos ganham intensidade e favorecem a incursão de umidade sobre o Rio de Janeiro, Espírito Santo e toda a costa leste do nordeste, aumentando também o potencial para chuvas. Sobre as temperaturas, o final de semana tem uma mudança gradativa. De maneira geral, na parcela centro-norte, as temperaturas continuam elevadas, superando os 40 graus Celsius, mas no domingo, com a maior presença da chuva, a tendência será de um alívio no calor. E na região sul e costa leste do Brasil, a tendência é de que as temperaturas continuem amenas. E vale mencionar que, com a maior presença de umidade na região central, os índices de umidade relativa do ar ficam mais confortáveis. Fico por aqui e para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo, Lucas, e desejo a todos um excelente final de semana. Está aí, portanto, este o Gabriel Luan Rodrigues, sempre nos trazendo a previsão do tempo. Um bom final de semana. Nós vamos adiante para falarmos agora sobre o mercado do arroz. É que nesta semana também foi confirmada a negociação de 50 mil toneladas do grão para países da América Latina. A movimentação do mercado externo do arroz a gente confere na reportagem de Mestor Tipa Júnior. Depois da exportação de 60 mil toneladas de arroz sem casca para Cuba anunciada na semana passada, a Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, a Federa Arroz, anunciou o destino das 20 mil toneladas de arroz com casca que estavam em negociação. O embarque deste produto será também para a América Central, mais precisamente para a Costa Rica. A confirmação do negócio foi feita nesta semana. Além disso, também esta semana foi confirmado outro negócio, agora de 30 mil toneladas de arroz com casca, para a Venezuela. Segundo o presidente de identidade, Alexandre Velho, estes são dois embarques comemorados pelo setor orizícola e que vão ajudar na sustentação de preços ao produtor, em especial para a comercialização da próxima safra. Este é um movimento importante que trará, então, segurança com relação aos preços do mercado interno e também ajuda a projetar preços sustentados para a próxima safra. Velho informa ainda que, além deste negócio confirmado com a Costa Rica, a Federa Arroz está trabalhando com outras possibilidades de exportações, já vislumbrando o mercado do arroz com casca para a safra de 2022. Nestor Tipa Júnior. Estão, portanto, as últimas informações sobre o mercado do arroz e agora nós vamos falar sobre o milho. Recentemente, o governo federal anunciou a suspensão da cobrança de piscofins para as importações do grão. À medida, ela deve favorecer diretamente a suinocultura e quem nos conta os detalhes é o repórter Sérgio Pastor. O governo federal suspendeu nesta quinta-feira a cobrança de pis e cofins na importação de milho até 31 de dezembro deste ano. O objetivo é desonerar o custo de aquisição externa com foco no aumento da oferta interna, buscando reduzir a pressão de preços e os custos dos criadores de animais, já que o grão é importante insumo na alimentação dos bovinos, suínos e aves. A medida foi proposta pela ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, em razão na quebra da produção do milho por causa da seca e do cenário de aperto no abastecimento, o que provocou alta no preço do milho para criadores de animais. Segundo a medida provisória, ficam reduzidas a zero até 31 de dezembro de 2021 as alíquotas de contribuição incidentes na importação do milho. A medida provisória entra em vigor no quinto dia útil após a data da sua publicação. A suspensão permitirá a compra de milho de outros mercados fora do Mercosul, de maneira competitiva, melhorando o abastecimento interno e evitando reajuste nos preços das carnes para o consumidor. A expectativa é que a retirada da cobrança da tarifa represente redução de 9,25% no custo de importação, ou R$ 9,00 por saca. De Brasília, Sérgio Pastor. Boa informação, portanto, para a cadeia da suinocultura, da produção de grãos, agora vamos falar sobre o setor leiteiro. É que no mês de agosto o Brasil subiu pela quarta vez seguida o volume de lácteos importados. A médica veterinária e analista de mercado da Scott Consultoria, Sofia Hunigman, analisou e explicou este cenário. Pelo quarto mês consecutivo, as importações brasileiras de lácteos subiram. O volume importado aumentou 4,8% em agosto, o maior volume importado desde abril, com alta de 4,8% nos gastos comparado ao mês anterior. Foram importadas 10,1 mil toneladas de produtos lácteos. A alta nas compras em agosto é reflexo da produção de leite mais apertada no mercado interno, mesmo com o dólar em patamares mais altos que os registrados em julho. O volume de leite em pó importado subiu 3,5% comparado a julho. O soro de leite, iogurte, manteiga, queijos e doce de leite também apresentaram altas. O volume total importado de lácteos foi 44,4% menor comparado a agosto do ano passado. Já em relação às exportações, o volume diminuiu em agosto, segundo a queda consecutiva. A queda foi de 13,6% no volume embarcado e o faturamento foi 6,7% menor no período analisado. Os embarques de leite em pó subiram 20,5% em volume na comparação mensal, totalizando 1,4 mil toneladas. Na comparação anual, o volume exportado foi 75% maior. Quanto ao faturamento com as exportações do produto, a alta foi de 24,7% em relação à julho. Esta, então, a análise da Scott Consultoria, reta final do programa de hoje. Nós atualizamos agora os indicadores da soja. Saca de 60 quilos, fecha a semana nesta sexta-feira, sendo negociada a R$ 175,00 em Rondonópolis, Mato Grosso, R$ 171,00 em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, R$ 168,00 em Rio Verde, Goiás, R$ 161,00 em Balsas, no Maranhão. Já em Pedro Afonso, em Tocantins e também Dourados, no Mato Grosso do Sul, a soja fecha a semana, sendo vendida a R$ 160,00. Com estas atualizações, o AgroLink News vai ficando por aqui. Uma ótima sexta-feira a todos, um excelente final de semana e, na segunda, nós estamos de volta com mais informações do campo. Até lá!